E a receita dessa semana vem de uma telespectadora que nos fez um convite muito especial. Conhecer a propriedade em que moram seus pais e fazer uma receita que foi premiada na festa do pinhão do ano passado como o melhor prato da festa. Música Nós estamos em São Francisco de Paula, na localidade Recosta, e nós viemos até aqui para conhecer uma família que nos mandou uma mensagem através do WhatsApp, nos convidando para a gente conhecer a propriedade e também conhecer uma receita que é muito famosa aqui na região. Vamos ver? Olá, bom dia! Bom dia! Foi aqui que nos convidaram então? Prazer, Dona Maria, obrigada! Tudo bom? Foi a Irene que nos mandou a mensagem, Irene? Sim, foi eu mesma! O que te levou a mandar essa mensagem e fazer esse convite pra gente? Eu convidei vocês para divulgar a propriedade da minha mãe e falar um pouquinho das coisas que a minha mãe faz, do bolinho de pinhão, do vinho quente de pinhão, que foi premiado ano passado na festa do pinhão. Dona Maria, como é que é a produção de vocês aqui? Nós trabalhamos um pouco com o pinhão, mas mais é nas frutas, os cítricos, nós trabalhamos mais com os cítricos, as nozes pecãs e a variedade de verduras. E vocês participam da feira do produtor aqui no município? Sim, faz 22 anos que nós estamos na feira do produtor, tem a feirinha na Avenida Benjamin Costantes, Francisco, e faz 22 anos nós temos a associação e daí participamos da feira. Todos os sábados nós estamos na feira, mas nós temos feira lá durante a semana toda. E você também é presidente da feira também, da associação? Sim, faz 8 anos que eu sou presidente da associação Sabor da Colônia Boa Vista. E o que vocês vendem na feira? Na feira a gente vende frutas, verduras, doces, farinhaços, compotas, o bolinho de pinhão também a gente vende lá. E esse bolinho de pinhão que é vendido na feira, que foi premiado e que a gente vai aprender a fazer hoje. Sim, vamos aprender a fazer hoje. E também o vinho quente, é isso? E o vinho quente, aham. Vamos lá então. Bom, e seu Hélio estava me contando aqui nos bastidores que antigamente não existia nenhuma araucária aqui nessa propriedade, né, seu Hélio? Foi a sua família que plantou todas as araucárias aqui? Todas que tem aqui, foi a família mesmo que plantou. Mas esses que estão produzindo aí foi todos eu. Quantas são? Tem umas 5, 6 agora produzindo já. Quanto de pinhão vocês colheram aí esse ano já? Esse ano deu pouquinho, deu uns 50 quilos por aí. E qual é a época que vocês colhem aqui na propriedade? Fim de março estava começando a debolhar esse meu aqui. E ainda tem um pouquinho? Não, não tem mais. Esse já debolhou tudo. E é muito legal essa cultura aqui na região, né, que a gente vê toda essa cultura, né, com a araucária, a culinária aqui com o pinhão, que a gente vai conhecer hoje. Inclusive essa receita, dona Maria e a Irene que estão aqui com a gente pra apresentar essa receita, né, do bolinho de pinhão, que é tão famosa aqui na região. Sim. E com o pinhão aqui da propriedade, né? Sim. Sim. E essa receita vocês fazem durante a feira do produtor, né, e é vendida lá na feira também. Sim, eu sempre faço na feira e faço também na festa, porque o bolinho de pinhão, ele é um bolinho que é bom comer quente, né, bem quentinho. Então eu já faço e já vou, comercializo na hora bem quentinha. E a Irene ajuda na produção. A Irene ajuda sempre na produção. Vamos para a receita, então. Tá. Para fazer o bolinho de pinhão, você vai precisar de meio quilo de farinha de pinhão, uma colher pequena de sal, um copo de água morna, um ovo, tempero verde a gosto e uma xícara de farinha de trigo. Bom, então eu vou apresentar pra vocês a receita do nosso bolinho de pinhão. Primeiramente, eu tenho aqui a farinha de pinhão. Como é que se faz essa farinha de pinhão? Bom, a farinha de pinhão a gente pega, cozinha bem o pinhão, cozinha ele ao ponto que abre a casca. Quando abriu a casca, senão que o pinhão tá bem cozido, né. Daí eu descasco ele e eu mou ele. Passo pela máquina de moer, né, pode ser essas máquinas de moer carne mesmo, ou por um mix processador, né. E daí eu mou e daí faço a farinha de pinhão. Colocando a farinha, nós vamos acrescentar um ovo, misturamos o ovo com a farinha de pinhão. Logo após, nós vamos colocar o temperinho verde, salsinha e cebolinha. Nosso temperinho verde pra nós dar um sabor ao nosso bolinho. Aqui eu tenho um outro temperinho, que ele é alho, pimenta e salsinhas. Então a gente coloca também junto no nosso bolinho. A gente mistura esses ingredientes primeiro. Agora nós vamos colocar o sal. Misturamos. Acrescento água morna. E farinha de trigo. Agora, pra não colocar direto no pinhão com os temperos, eu vou colocar o fermento. Daí eu coloco ele pra misturar com a farinha. E vou misturando. Após estar pronta a nossa massa, agora nós vamos pra fritadeira com óleo quente a 200 graus, fritar o nosso bolinho de pinhão. Agora nós vamos fritar o bolinho. Então vamos colocar o nosso bolinho pra fritar. Lembrando que o nosso bolinho tem que fritar ele bem devagarinho, não podemos botar no óleo muito quente, porque senão ele vai fritar por fora e por dentro ele vai ficar cru, ele não vai ficar bem fritinho. Então é agora, pôr de fritinho, ó. A gente vai testando com o garfo pra ver se estão fritinho por dentro. Como estão bem os fritinhos, a gente espera que escorre bem o óleo e tiramos os nossos bolinhos. E aqui está pronto os nossos bolinhos de pinhão. E outra receita que também faz muito sucesso aqui na região, na Feira do Produtor e na Festa do Pinhão, né, Maria? É o vinho quente de pinhão que a gente vai fazer. O vinho quente de pinhão. Para fazer o vinho quente de pinhão, você vai precisar de um litro de vinho, meio quilo de farinha de pinhão, duas xícaras de açúcar, cravo e canela a gosto e casca de laranja. Então a gente com essa aqui, com o vinho, né, eu uso sempre o vinho seco, né, porque o vinho doce, daí eu já vou colocar o açúcar, ele vai ficar muito enjoativo. Então o vinho tinto seco, a gente coloca o vinho, acrescentar o nosso vinho. Agora nós vamos colocar também junto a farinha de pinhão. Agora eu vou colocar cravo, um pauzinho de canela, o açúcar. A gente vai dar uma mexida antes de colocar no fogo, para dissolver um pouco esse açúcar e misturar com a farinha de pinhão. Depois que tu mexe ele bem, daí nós vamos descascar uma laranja, nós vamos colocar a casca, pode ser uma laranja de suco, qualquer laranja que seja, qualquer cítrico que você pode colocar junto. Nós colocamos uma casquinha de laranja junto, mexemos e levemos ao fogo. Eu já tenho o vinho quente de pinhão prontinho. Agora você vê, a gente serve ele assim, ó. Aqui eu tenho um chantilly, que a gente bate o chantilly com o pinhão junto, com a farinha de pinhão. E servimos o nosso vinho de pinhão junto, ó. E assim é servido o nosso vinho quente de pinhão. E a gente está aqui também com a Lilian, que é da EMATER aqui do município de São Francisco de Paula, e a Emily, que é da Secretaria da Agricultura aqui do município, que vieram acompanhar aqui a nossa gravação. E também deixar um convite, né, para a festa do pinhão. Sim, que vai acontecer agora em junho, de 16 a 18 de junho, né. Então a Irene vai fazer o convite, que é uma das nossas produtoras, que vendem na festa do pinhão. Eu quero convidar todos para prestigiar a nossa maravilhosa festa do pinhão. Muita música, muita gastronomia, muita cultura, que venham aproveitar tudo que nós temos a oferecer. E vir conhecer o bolinho de pinhão. É, e vir conhecer o nosso bolinho de pinhão e o nosso vinho quente de pinhão. Direto do produtor aí na festa do pinhão, então em São Francisco de Paula. Lilian e a EMATER tem esse trabalho também na feira do produtor, né. Como é que é o trabalho aqui de vocês? A gente auxilia com a Secretaria da Agricultura, Prefeitura Municipal, na Organização do Espaço da Agricultura Familiar, onde a gente tem diversos produtores comercializando produtos à base de pinhão e da agricultura familiar em si, né. Então é um espaço bem interessante de visitar na nossa festa e estão todos convidados. Vamos degustar então? Obrigada. Obrigada, Irene, Dona Maria e seu Hélio pelo convite e por nos receberem com tanto carinho aí na propriedade. Foi um prazer conhecer vocês. E obrigada também por nos ensinarem essas receitas deliciosas aí da região. E para quem gostou da receita, pode encontrar na Feira do Produtor, que acontece de terça a sábado, na Praça Podalírio Alves, na Avenida Júlio de Castilhos 444, em São Francisco de Paula. E fica também o convite para visitarem a Festa do Pinhão, que acontece de 16 a 18 de junho.